Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal no YouTube e você que está fazendo o curso também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, nós estamos estudando os pés, as emoções dos pés e você que já vem acompanhando já sabe, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, nós estamos estudando isso aqui, a emoção dos pés. Como assim, Roberto? Você vai olhar para o pé do seu cliente, você que está chegando agora, você que já vem fazendo as aulas já sabe, né? Mas você vai olhar para o pé do seu cliente que o tipo do pé, dedo mais comprido, dedo mais curto, calo, sem calo e tal, tem muito a ver com as emoções do cliente, tá bem? Mas nós estamos dissecando esse assunto e hoje para vocês é a décima terceira aula. E a décima terceira aula nós vamos falar sobre este pé, vou até parar aqui a apostila, tá? Aí vai dar para você fazer a leitura do dedão, que é o dedão mais comprido que os demais. Vamos falar aqui sobre esta característica, né? Mas por que saber essas características? Porque você sabendo essas características, o cliente está conversando, está falando as coisas, né? Você fala, nossa, esse cliente fala demais, não para de falar. Você vai falar alguma coisa, ele tem razão em tudo. Para tudo esse cliente tem razão. Tem razão, tem razão, tem razão. E as coisas da vida dele estão tudo meio bagunçadas, né? Você fala, esse cliente fala demais, a pessoa deve ter o dedão comprido. Mas o que tem a ver, Roberto? Então vou fazer a leitura para vocês e vou explicar. Então o dedão grande. É provável que a pessoa com esta característica fale o tempo todo. Pouco importando com o que fala, desde que fique falando. Conhece alguém assim? Chega num lugar, fala, 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 não para. É uma metralhadora de tanto que fala. E alguém fala alguma coisa, qualquer roda de conversa, ele já vai lá e lhe dá a opinião dele. Por quê? Porque ele sabe tudo. Que É uma metralhadora de tanto que fala, é uma metralhadora de tanto que fala. Legenda Adriana Zanotto